A CIDADE NO BRASIL Quando o vento afasta as nuvens, traz a luz do sol Que nos dá o seu calor Tua luz é vida, é paz, clareia a todos nós E é assim que nasce a flor Vento sopra, sementes terra fecundar Chuva rega com amor Ó bela flor que brotou, ó bela flor vai brotar Ó bela flor que brotou, ó bela flor vai brotar Brota, brota, brota em meu espírito Brota, brota, brota no meu ser Brota, ó linda, razão de viver Cresce em mim e em ti Nasce onde for Flor infinita É chamada amor Brota nas nascentes, cachoeiras e nos matagais Brota nos lugares, nos altares, nos meus ancestrais Brota nas alturas, água pura e outras cores mais Brota nos desertos, mais secreto dos meus ideais Força imensa, chama que me chama para trabalhar Venha me domine, me ensine a arte de amar Boa no infinito, mais bonito espaço sideral Por todos os bares, cordilheiras, todo o campo do amor Brota, 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 brota Quando a chuva acaba, é tempo de colher o grão, e sentir cheiro do chão. Vida nova é ter da terra o seu aroma e cor, inesplicável é o mel da flor. Só no vento presentei o povo fundador, com milagre e esplendor. Oh, bela flor que brotou, oh, bela flor vai brotar, oh, bela flor que brotou, oh, bela flor vai brotar. Brota, 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 brota em meu espírito, brota, 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 brota no meu cerebro. Oh, paulinda, razão de viver, cresce em mim e em ti, nasce onde for, flor infinita. É chamada amor. Brota nas nascentes cachoeiras e nos natragais, brota nos lugares, nos aldares dos meus ancestrais. Brota nas alturas, água pura e outras coisas mais, brota nos desertos mais secretos dos meus ideais. Nossa imensa chama que me chama para trabalhar, venha me domine e me ensine a te amar. O ano infinito vai bonito espaço sideral, todos os bares, cordineiras, todas as mãos. Brota nas alturas, água pura e outra só coincidencia de sua habilidade. Brota nas alturas, água pura e outras são as mãos. Brota no livro da técnica. Brota nas alturas, água pura e outras são as mãos. Brota nas alturas, água pura e outros unsions. Legenda Adriana Zanotto